11 horas e 16 minutinhos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, eu tenho aquela dica, show de bola para dar para você, dica Avancar. Vim até com a calça combinando hoje com o cartão, olha Ivan, está vendo? Isso aqui é o Avancar, gente, é cartão eletrônico de antecipação salarial, onde você pega até 20% antecipados do seu salário para comprar em uma das lojas que estão aí na nossa rede credenciada. É farmácia, posto de gasolina, mercadinho, tudo que você precisa para antecipar aqueles 20% do seu salário e resolver o problema do mês. Acabou o rancho, acabou a comida, precisa fazer as compras aí do fim de semana, para aquele churrasco, está sem a grana, vai lá e usa o seu Avancar. A gente vai ver rapidinho a dica do Amaral Augusto para você, que eu tenho mais notícias do Avancar, viu? Aquela promoção show de bola que todas as semanas a gente está aqui tentando trazer o resultado. Coloca o Amaral aí para falar do Avancar. Tudo bem? Completa para mim, por favor. Eu sempre abasteço nos postos credenciados que aceitam o cartão Avancar. E sabe por quê? Porque com o Avancar eu não pago juros, ele não é cartão de crédito e nem empréstimo consignado. É um cartão de adiantamento salarial para servidores públicos e colaboradores de empresas. Então, na hora de pagar, meu amigo, pague com o Avancar de com ele, você só tem a ganhar. E aí o recadinho do Amaral Augusto abastecendo lá no posto de gasolina, viu? Quando eu fiz aí o meu recado do Avancar para você, eu fui no supermercado, porque são várias lojas credenciadas. É uma rede enorme de estabelecimentos que aceitam o Avancar para você, estabelecimentos que aceitam o Avancar. E olha só, gente, você que tem o seu Avancar, presta atenção, já desbloqueou, já fez compras no seu Avancar. Agora, atenção, quando você for fazer as próximas compras, vai lá, compra com o seu cartãozinho, faz aquela foto super criativa e posta no nosso Facebook. Facebook.com.ar Avancar. Está aqui, olha, o Facebook do Avancar, porque você corre o sério risco de ganhar mil reais. São mil reais todas as semanas para você fazer um Natal espetacular, porque não tem coisa melhor do que você ganhar um dinheiro inesperado. E com o Avancar você tem essa possibilidade de ganhar mil reais todas as semanas. Sabe por que usar o Avancar é bom? Porque você ainda renova aqueles 20% do seu salário todos os meses. Então não tem para onde correr, não. Ter o Avancar você só tem a ganhar. Você manda a foto para o facebook.com.aravancar e também para o WhatsApp do Avancar. 999774563. Avancar. Além de você poder comprar em várias redes de estabelecimentos, em vários estabelecimentos nas redes credenciadas, você ainda pode ganhar mil reais todas as semanas. É muito show. Avancar com ele você só tem a ganhar. Olha só, gente, são 11 horas e 19 minutinhos. Daqui a pouco, 11h20. Você que está aí do outro lado pode ligar e participar conosco pelos nossos telefones. 3307-3951 e 3307-3952. Bora falar aí de como é que está o comércio nessa época de Natal. Aí já começou a funcionar com um horário diferenciado. E ontem foi um dia que o comércio abriu. Então muita gente aproveitou aí o comércio do centro da cidade para já colocar as compras de Natal em dia. Quem estava com aquele dinheirinho guardado, quem estava já contando com o 13º, já foi lá no centro da cidade para fazer as compras. Só que os lojistas, mesmo com as lojas abertas e com gente lá comprando, já disse que o movimento não foi o esperado. Calma, pessoal. Ainda tem duas semanas aí até o Natal. Ainda tem aí até o Réveio. A gente espera que a coisa funcione, que a coisa aqueça, viu? Enquanto isso, vamos lá olhar como é que foram aí as compras aí neste domingo. Coloca na tela. Abrir as lojas do centro aos domingos e com horários diferenciados durante a semana foi uma estratégia dos comerciantes para alavancar as vendas neste fim de ano. Segundo a CDLM, uma pesquisa apontou que os homens estão comprando mais roupas que as mulheres neste período de fim de ano. E foi o que fez o Vasconcelos, que aproveitou a folga para fazer umas comprinhas. Está bem melhor para a gente, né? A gente tem tempo só no domingo mesmo. O Paulo também estava com tempo livre e foi ao centro garantir os presentes. É, comprar roupa para a mulher, comprar roupa para mim, para a minha enceada. O gasto médio das compras de Natal deve ficar em torno de R$ 250,00, de acordo com pesquisa da Câmara dos Dirigentes Logistas de Manaus. O gasto maior deve ser com roupas. Mas apesar do movimento, a expectativa dos lojistas é que as vendas aumentem a partir da próxima semana. É uma data que nós esperamos de aumento nas nossas vendas. Ainda não está quente ainda. Eu espero esquentar essa semana que vamos entrar, né? Eu espero que seja uma semana linda e maravilhosa. Apesar da movimentação neste domingo, as vendas ainda estão baixas. Mas tem lojistas que apostam nas promoções. Pelo visto tem atraído, né? E eu creio que esse mês, esse ano, vai ser melhor ainda do que ano passado. A expectativa do comércio é que as vendas comecem a aquecer a partir desta semana. O centro da cidade fica aberto até às 8 horas da noite durante a semana e perto do Natal até às 9. Já os sábados e domingos, de 9 da manhã até 1 da tarde. Show! Tá vendo aí? Você que ainda não fez as suas compras de Natal, aproveita. Domingo é mais tranquilo, não tem aquela movimentação de trânsito que tem durante a semana. Normalmente você não pode ir porque você está aí aperreado no seu trabalho. A pessoa está arrumando aqui os cachos para não ficar aqui a coisa chamando mais atenção do que a notícia, né? Então você aproveita esse feriado, esse fim de semana, aproveita o sábado, domingo para poder fazer suas compras de Natal aí. Aproveita porque semana que vem já tem o pagamento da segunda parcela do décimo e aí já dá para dar uma aliviada bem legal, viu? E olha só, gente, quem vai para o centro da cidade tem o carro, né? Vai fazer o quê? Tem gente que não abre mão, não dispensa, não prefere usar o seu veículo particular em vez de usar o veículo público. E aí, mais uma vez aí, a gente vê um outro segmento aí do mercado também tendo um faturamento legal. Sabe qual? Os estacionamentos. Os estacionamentos no centro da cidade têm aí tido grande movimentação e a procura por parar ali no centro da cidade. Nos estacionamentos também têm aumentado bastante. Vamos ver a reportagem do Amaral Augusto? Coloca na tela. A opção pelo estacionamento particular não custa menos que R$ 8,00 a hora e quem procura locais como este no centro de Manaus não se importa muito com o preço. O preço aqui do estacionamento não importa. Eu quero estacionar lá e o carro ser furtado aqui, ele tem a responsabilidade, né? Tem mais segurança, né? Você deixa o carro aqui, você retorna e do jeito que você deixa, você encontra, né? O Eduardo teve a experiência complicada de deixar o carro na rua e se surpreender com o prejuízo. Daí por diante, vale pagar um pouco mais para deixar o veículo em segurança. Eu deixei no estacionamento de rua e bateram o meu carro, entendeu? Aí está batido até hoje porque eu deixei no estacionamento de rua. Agora só eu deixo no estacionamento privativo mesmo. Apesar da clientela fiel, o movimento não está dos melhores. A disciplina com o dinheiro em período difícil para a economia afasta um pouco os compradores da área central de Manaus. Na época as anteriores aqui, a gente, esse horário aqui já tinha fila, né? Para entrar em carro. Hoje já está assim, ó. Bate vazio. Mas quando o estacionamento é na rua aí, todo mundo quer um espaço. Para aumentar a oferta de estacionamento na região central de Manaus, o Manaus Trans liberou a área da 7 de setembro e da Floriano Peixoto. A medida também deve ser intensificada nos fins de semana, com fiscalização aos crimes mais comuns nesta época do ano. A questão da fila dupla, estacionamento irregular, sobre a calçada, o Manaus Trans vai estar fiscalizando para que seja de forma mais ordenada e a melhor fluidez para todos. A liberação do estacionamento vai até o dia 31 de dezembro e o Manaus Trans está com equipe reforçada na área central da capital. Só neste sábado foram 24 agentes, 12 motos, 6 carros e 3 guinchos. Mas para o seu Chico, que trabalha há 33 anos no centro, os cones do órgão municipal de trânsito, em vez de ajudar, atrapalham. Esse outro lado que fica aí, que a Seatran está impedindo, ela está matando aí uns 30%, porque ninguém não pode trabalhar. E por incrível que pareça, a gente sofre até a humilhação que o pessoal diz que o culpado é agente. O João também sente o movimento menor de veículos no centro, por isso tem que caprichar no atendimento aos motociclistas para ganhar a confiança e manter a renda para este Natal. Essa área aqui é mais para moto, que a gente trabalha aqui há anos e anos. Aí o pessoal já tem, já deixa os capacetes, deixa a mochila, deixa as coisas para a gente reparar, né? Mesmo assim, o centro é o bom e velho centro. Carro demais, vaga de menos e aquela incerteza que acompanha o motorista. Será que dá para estacionar? O projeto Zona Azul seria a solução. Ele foi lançado em agosto e deveria começar a funcionar agora, em dezembro, mas pelo visto ainda vai demorar. Igualzinho o motorista que procura uma vaga. Roda, roda e quando não desiste, paga um pouco mais. Pois é, eu acho assim, olha, o Mara Augusto está trazendo essa matéria aí para a gente, para a gente avaliar a situação. Você vê aí que o proprietário ali do estacionamento particular reclama que não está tão movimentado assim, que o pátio estava vazio e ao mesmo tempo a gente vê nas ruas ali do centro da cidade, fila dupla, estacionamento em local irregular, né? Aí a gente tem que realmente fazer essa opção. O que é melhor? Pagar R$ 8,00 ali na hora das compras, ter a tranquilidade que o seu veículo vai estar em perfeitas condições quando você retornar até o estabelecimento que serve ali para estacionamento, ou deixar o carro parado de qualquer jeito, levar uma multa, correr o risco de ter um prejuízo na lataria, uma batida ou coisa parecida. Zona Azul não foi instalado, está em projeto, está uma confusão danada e até que aconteça, até que ele seja ali implementado, a gente tem que se adequar e dançar conforme a música. E se essa música está tocando para você, para você dançar dentro da legalidade, dentro da normalidade, é assim que tem que dançar e acabou-se. Não tem que ficar fazendo fila dupla, você está vendo aí que está redobrado, tanto o número de agentes do Manaus Trans, quanto o número de policiais, ou seja, todos os órgãos públicos fazem o que podem para trazer segurança e tranquilidade para quem trafega ali no centro da cidade. E a gente precisa obedecer, não tem para onde correr, acabou, não tem para onde ir, obedece que é melhor, paga o valorzinho a mais ali no estacionamento, senão pega um ônibus e vai de ônibus, entendeu? Não dá para você pegar o seu veículo, achar que pode parar em qualquer lugar, fazer uma fila dupla, parar no estacionamento que é para deficiente, para idoso, usar a prioridade ali para você que não tem nenhuma dessas prioridades, não tem direito a essas prioridades. Então, não adianta reclamar, não adianta brigar, o seu João está reclamando porque depende do dinheiro para viver, mas o direito, o interesse público tem que prevalecer sob o interesse de pequenas categorias. A gente não pode, o agente de trânsito, abrir a sessão, abrir a sessão, pode parar ali com o seu João, pode parar não sei com quem, e aí deixa o trânsito uma loucura. Sou favorável aos flanelinhas, adoro os flanelinhas ali da Saldanha Marinho que eu conheço há anos, e deixava meu carro mesmo com mochila, com tudo dentro do carro, entregava para eles, e nunca assumiu nada, nunca perdi, nunca deu nenhum problema com os meus veículos, quando eu vou para, quando eu paro ali com o meu veículo, quando eu paro ali na Saldanha Marinho, ou ali na rua, é porque de lá para cá são 20 anos, eu troquei de carro umas duas vezes, e aí já viu, aí a gente estaciona um, depois a gente estaciona outro e tal, mas só tem um carro, tá minha gente, por vez, só para lembrar, e espera pelo menos uns 4 anos para poder trocar, porque a pessoa tem que usar bastante para poder valer a pena o investimento. Mas enfim, são pessoas de confiança, são trabalhadores, pessoas que estão ali para realmente fazer a guarda do seu veículo, mas se não tem vaga, não adianta querer brigar, né? Não adianta querer brigar, para o carro no estacionamento particular, que está lá cheio de vaga esperando pelo seu veículo, se não, corre o risco de você chegar no seu local onde você parou ilegalmente, irregularmente, babau, está só o número da placa ali e o telefone do guicho, e não tem para onde correr não, meu filho, vai ter que pagar o valor do guicho, e pagar a multa por estacionamento irregular, e se for no domingo, só vai poder pegar no dia seguinte no parqueamento, ainda paga a diária do parqueamento, é um prejuízo, uma dor de cabeça, que não vale a pena, paga o estacionamento, para no local regular, que é muito melhor. 11 horas e 28 minutos, você que está aí do outro lado, daqui a pouquinho vai virar o relógio, 11h29, vamos falar de trânsito ainda, a gente vai falar aí de um acidente de ônibus, o motorista ficou preso às ferragens e precisou ser retirado pelos bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 7 horas da manhã, no São Raimundo, próximo ali ao SPA, foi ontem, tá minha gente? O ônibus estava parado e um outro veio e bateu na traseira do ônibus, que estava parado, o motorista do ônibus que bateu, que se chocou, ficou preso ali e precisou ser retirado pelo corpo de bombeiros. O Emerson Bezerra, feitosa de 36 anos, está bem, não teve grandes ferimentos, mas infelizmente a gente traz aí uma imprudência de um profissional, bater por trás é complicado. A gente dá um desconto, sabe que ele vai ter que pagar o prejuízo, infelizmente, mas a gente considera também que trabalha, 7 horas da manhã, uma correria, uma loucura, mas mesmo assim a gente precisa manter a atenção aí dobrada, redobrada, triplicada, para evitar esse tipo de mazela no nosso trânsito. Não só para os motoristas profissionais, mas principalmente para a gente que dirige nosso veículo ali, redobrar a atenção. Esse período do ano agora, o trânsito vai ficar mais tenso, a gente está trazendo aí para você que a movimentação no centro da cidade vai aumentando, tudo isso aí vai causando uma tensão no trânsito. Pessoal que precisa se preocupar com as compras, Natal, não sei o quê, e ainda tem que enfrentar o trânsito carregado que a gente tem, com muitos veículos e sempre engarrafado. Então, vamos redobrar, vamos manter a calma, põe uma música assim, calminha, no som do carro, para poder enfrentar esse trânsito com segurança e todo mundo ficar bem, porque o trânsito mata, principalmente os imprudentes. 11 horas e 30 minutinhos, você que está do outro lado, está dentro, tem ligação? Não, você não está ligando, não? Liga para a gente, participa do programa da comunidade, 3307-3951 e 3307-3952, que a gente está aqui esperando pela sua ligação. Não se esqueça que o nosso WhatsApp, 981-163529, também está aqui online, conectado, tá? 24 horas por dia, 7 dias na semana, esperando pelo seu contato. Enquanto você liga, enquanto você manda a mensagem, eu vou te dar um recado. Vem aqui comigo. Nesse verão, diga sim para a Lipomax, emagreça até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Veja os resultados obtidos por quem usa a Lipomax. Sempre tive problema com obesidade, desde a minha adolescência. Fiz várias dietas, porém todas sem sucesso. Uma prima minha com o mesmo problema me indicou o Lipomax. Comecei a tomar o Lipomax comprimido e o Lipomax shake, substituindo algumas refeições. Resultado, emagreci, hoje sou muito mais feliz e confiante, graças a Lipomax. Viu aí? Com o Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. Já a Lipomax shake, você substitui até uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Agora, para emagrecer ainda mais, associe Lipomax Plus ao Lipomax shake e emagreça mesmo. Lipomax shake é assim, olha, prático. Vem em sachê e possui leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. 11 horas e 30 minutos, estamos com o programa da Comunidade com Agora ao Vivo. Para você que está aí do outro lado, participe. Link para a gente, 3307-3951 e 3307-3952. Daqui a pouquinho ainda, nessa edição do programa da Comunidade, a gente vai trazer para você informações sobre o povo. População vai às ruas mais uma vez cobrar providências com relação ao processo de impeachment que está ali tramitando na Câmara Federal. Diz, traz aí, olha, a movimentação de quem se importa pela política, se informa. Mais de 700 pessoas foram às ruas se manifestar. Um movimento nacional, um movimento que aconteceu em todo o Brasil e as pessoas foram para a rua para poder exigir providências urgentes com relação à nossa política nacional. E ainda, notícias da ilha, solta a sirene, Ricardinho. Uma professora foi estuprada na frente dos filhos. Essas informações que vai trazer para a gente o nosso correspondente, Tadeu de Souza, daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente volta já já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.